A região, o Zé Pereira de Timon, nesse ano, em um novo espaço na extensão da Avenida Piauí. Então veja mais detalhes com ele, Matheus Oliveira. O start para o maior Zé Pereira da região foi dado. A cidade de Timon, no Maranhão, realiza nos dias 27 e 28 de janeiro, o evento que mais uma vez entra para a história, como um dos maiores pré-carnavais do Nordeste. A festa disponibilizará uma mega estrutura, organizada pela Prefeitura do município, que traz desde trio elétricos, blocos de rua, arquibancadas e um local iluminado, com muita segurança. Está fazendo um corredor enorme, grande, com muita segurança. Temos aí segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, dos órgãos do município, a SM Trans. Temos também a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, além da segurança privada. Então a Prefeita de Inaí está pensando em um grande evento, mas também com muita segurança. São 22 anos de história do tradicional Zé Pereira de Timon. E a novidade desse ano é o novo local, aqui na extensão da Avenida Piauí. Um local amplo, que vai garantir mais uma vez uma festa bonita para a sociedade timonense. 22ª edição do Zé Pereira, aqui um espaço mais amplo, onde teremos montagem de toda a estrutura, para que os foliões possam se sentir bem. Teremos aqui arquibancadas, banheiros químicos, espaço, saúde. Uma novidade com relação à nossa segurança do vídeo monitoramento. E com certeza, muita alegria, muita animação durante esses dois dias do Zé Pereira, que acontece nos dias 27 e 28 agora. Por noite, devem se apresentar cinco atrações, que serão intercaladas por bandas nacionais e artistas da terra. É uma grande preocupação da Prefeita de Inaí na valorização dos artistas locais. No sábado, teremos raiz, saia rodada, chicabano e polêmico e atrações locais. E no domingo, começa mais cedo, a partir das 16 horas, teremos os blocos de sujo, os tradicionais blocos de sujo da cidade, já se concentrando aqui no corredor da folia. E em seguida, teremos atrações locais. E para encerrar, teremos a harmonia do samba e Parangolé, fechando com chave de ouro a nossa Pereira. A gente, inclusive, passou...